Oi todo mundo, mais um vídeo do canal hoje, o dia 3 do desafio E me conta aqui embaixo se tu acha que eu vou conseguir Tô vendo que um monte de gente que achava que eu não ia conseguir, agora tá achando Coloca aí o número 1 se tu acha que eu vou conseguir e o número 2 se tu acha que não tem jeito E se tu quiser saber como é que eu fui nos outros dias, é só assistir os vídeos anteriores, beleza? Tá rolando SOS Everyday, todos os dias nós aqui no canal Agora cheque pra lá e vamos ver Bom dia pra quem acordou com cólica, muita, muita cólica Então eu acabei de fazer meus dois ovinhos cozidos de novo Que eu amo ovo cozido, era mais rápido, mais prático e eu não tenho tempo gente, nada de tempo Rolando vídeo todos os dias aqui no canal Então eu preciso deixar vídeos prontos porque eu viajo domingo, volto na quarta Depois eu viajo de novo, não sei, mas aí eu vou viajar e vou ficar 4 dias fora Então assim, eu realmente preciso deixar conteúdo pronto pra vocês E eu tô correndo que nem uma maluca, mas eu tenho esperança Então bom dia, agora no café da manhã eu vou tomar não, né? Eu vou comer meus ovos Enquanto eu como os ovos eu vou preparar o cronograma da outra, assim, se é dessa Da outra, da outra semana que falta dos vídeos Pelo menos estamos adiantadas Gente, seguinte, passamos, viemos agora no shopping que a gente vai no super Passamos no McDonald's e pegamos sachezinhos de ketchup pra colocar na comida Deixar um pouquinho mais gostosinha, né? Principalmente com ovo, pão, enfim Agora a gente tá pensando ainda o que que vai ser pro almoço e janta Já vai ser os dois juntos Então vamos lá Enquanto isso, o Peterson guarda no bolso dele Juntos com os outros Temos R$5,46, se eu não me engano E eu achei essa salsicha por R$1,75 É do mercado mesmo Então eu vou levar ela Essa daqui depois tem os molhos que eu tenho já Que na verdade é o ketchup Dá pra fazer aqui alguma coisa A gente também tem ovo em casa E olha, por esse preço, eu esperava dar pra comprar bem mais coisas Achei que ia ser mais caro Gente, estamos super na dúvida Eu gosto muito de polenta Então eu tô pensando em talvez levar polenta E a polenta está R$3,9 A mais barata que eu achei aqui Ah, tem uma de R$2,19 Ah, não tinha visto essa E a gente também tá pensando em talvez levar massa Mas a massa já tá um pouco mais cara E eu gosto mais dessa massa para fuso Então vamos ver o que a gente pode incrementar aqui A gente vai dar uma olhada também no preço dos molhos Porque eu não vi nenhum molho barato Quando a gente passou por ali Mas tudo bem A gente vai primeiro ver o valor do molho Pra ver se dá pra fazer massa e tal Senão a gente vai levar polenta E eu faço com o que a gente Acabei de chegar em casa E eu comprei pão de cacetinho Esse aqui foi R$0,54 O Pedersão tá aqui com a notinha Ah, tem os ketchup que eu falei pra vocês já E eu também comprei a salsicha Que eu também já mostrei pra vocês Que foi R$1,75 E comprei mais um miojo Dessa vez eu comprei o N5 Que é o melhor que tem E de todos que tinham lá no mercado Esse aqui não era tão mais caro E mesmo assim a gente gastou só R$13,70 Olha isso, gente Então vai sobrar bastante pra amanhã Estou muito emocionada Agora eu vou almoçar Que a minha barriga tá pedindo comida Almoço pronto, gente Eu tô com muita cólica Dor de cabeça, dor nas costas Eu fiz ovo mexido e salsicha E eu recebi um press kit da Yoke Com bastante batata palha Muita, muita, muita Nossa, eu acho que tem uns 20 saquinhos de batata palha Então eu posso fazer pra janta Mas o almoço é isso Agora eu vou comer Tô aqui no computador Como sempre Tô editando, gente Tô trabalhando muito Porque preciso deixar conteúdo pronto pra vocês E eu tô com muita cólica Nossa, tô passando mal de dor Nossa Só quem tem muita cólica me entende Já tomei remédio, mas não tá passando E agora eu vou comer Confesso que eu não tô com muita fome E a gente se vê depois Na janta Permaneço aqui toda escabelada E, gente, são 8h12 da noite Eu levantei, fui no banheiro Voltei na cozinha Voltei algumas coisas lá no outro computador E agora estou o quê? Editando ainda Eu demoro horas editando E são mais de... São acho que 13 vídeos Vou comer, né? Olha o que eu tenho aqui de janta De janta É meu pãozinho É o cacetinho Com salsicha Eu vou colocar ketchup E eu também tenho batata palha Falei pra vocês, né? Eu sempre mostro no stories Eu recebi uma caixa desse tamanho gigantesca da Yoke Todas as novas batatas palhas deles Vou usar elas na minha janta Mas o vídeo de hoje fica por aqui Amanhã tem mais um dia Meu Deus do céu Eu confesso Eu sofri Eu queria o McDonald's Amanhã eu vejo vocês aqui, hein? Se cuidem E até o próximo vídeo Tchau Mua